Paróquianos da Paróquia de São Gonçalo da Marante, aqui de Humari, famílias que aqui moram e que moram também em outras localidades. Estou aqui para convidar a você, com muita alegria, participar dos festejos do nosso Paralelo, que acontecerá do dia 31 de dezembro de 2020 ao dia 10 de janeiro de 2021. Com alegria, participe conosco, acesse as redes sociais da nossa paróquia e nos acompanhe, rezando, participando desse momento forte de devoção, que toda a paróquia de Humari vai nos ver até o dia 10 de janeiro de 2021. E São Gonçalo da Marante, abençoe a nossa paróquia festa, abençoe a sua família e a sua casa. Fá-se conosco e que Deus te abençoe, mãe e pai, filho e Espírito Santo. Amém. 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 Temos um tempo